Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco do que consiste esse canal, ele, na verdade, reúne uma série de conversas com curadoras e curadores de artes visuais no Brasil, ou seja, curadoras e curadores que são brasileiros e atuam no país, ou curadoras e curadores estrangeiros que atuam no Brasil, ou curadores e curadores nascidos no Brasil que atuam fora, enfim, temporariamente, estão morando fora do país. Então, é um canal que tenta trazer uma espécie de diversidade de gerações, de geografias, de desejos e de práticas curatoriais em artes visuais. Dito isso, temos aqui, hoje, do outro lado da câmera e, de certa maneira, do outro lado do mundo, uma presença muito ilustre. Queria agradecê-lo pelo tempo, disponibilidade, interesse, isso tudo. E queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ele se apresentar para a gente, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos. Obrigado, Rafael, pelo convite. Vou deixar aqui o microfone para não ficar fazendo barulho. Obrigado pelo convite e tal, para essa conversa. Eu sou o Renan Araújo, nasci em Santa Rita do Passa 4, que é o interior do estado de São Paulo, em 1987. Morei ali até mais ou menos uns 10 anos, depois me mudei para Ribeirão Preto, onde eu fiquei os últimos anos. E, atualmente, eu moro em Barcelona, Espanha, tenho uns 8, 19 meses, junto com a minha companheira, Júlia Coelho. Júlia Coelho. E sou parte, atualmente, do PEI, do Programa de Estudos Dependentes do Museu de Arte Contemporâneo de Barcelona, basicamente. Ótimo. Bom, deixa eu me desif... Eu fiquei desfocado aqui. Desfocou, é. Mas, bem, voltou. Renan, obrigado aí pelo tempo, interesse, disponibilidade, estudo. Foi bom que você conseguiu fazer uma apresentação sucinta. Isso é ótimo, porque a gente vai descobrindo mais sobre a sua trajetória no meio da conversa. Queria começar te perguntando, como eu tenho feito todo mundo também, então, assim, tentar começar de uma certa ideia de começo, que é te perguntar, assim, se em algum momento da sua infância, adolescência, você percebeu esse interesse pelas artes, no sentido amplo, não só artes visuais, enfim, e sim arte nesse sentido de qualquer coisa, literatura, música, teatro, dança, etc. Enfim, como é que foi esse o momento, assim? Porque, claro, você tem uma prática como artista visual também, né? Pelo que eu pude estoquear pela internet, porque as pessoas mandam currículos, mas a internet está aí para descobrir outras camadas das pessoas. Então, eu queria entender um pouco, assim, como é que foi isso na infância, adolescência, como é que foi esse o primeiro momento, digamos, como artista visual. Então, como eu havia falado, até os 10 anos eu fico em Santa Rita do Passa Quatro, meus pais se separam, mais ou menos nessa idade, entre 9 e 10 anos. Eu me mudo com 10 anos e pouco para Ribeirão Preto e com a minha mãe. Não tenho ninguém na família com, enfim, com interesse em artes, qualquer tipo, música, dança e tal. Meu pai agora é aposentado, mas a vida inteira foi caminhoneiro. E minha mãe também é aposentada agora, a vida inteira foi ou dona de casa ou trabalhava como costureira. Então, a gente não tem uma tradição em visitar museus, galerias, espaços de arte ou escutar até música, de alguma forma. Então, esse interesse veio, acho que, de uma forma posterior. Quando eu tinha, acho que mais ou menos 14 anos, eu começo a fazer aulas de desenho e pintura. Enfim, adolescente, saio do colégio de manhã e depois à tarde ou faz algum esporte também. A minha vida inteira eu fiz esporte, sei lá. Anos e anos e anos de natação, anos e anos e anos de tênis quando fazia, quando era o inverno. Então, sei lá, equipe de natação da Cava do Bosque, que é um espaço, um aparelho público de Ribeirão Preto. Então, sei lá, fiquei dois anos na equipe de treinamento. Então, eram todos os dias, uma hora e meia, tinha que nadar. Chega uma hora que você vai cansando. Então, eu comecei a mesclar entre essas aulas, esses esportes, que a mãe sempre coloca o filho para ele não ir para o mundo das drogas. Aquele clássico. E comecei a me dividir também com aulas de desenho e pintura, que acho que 14 e 15 anos. 14 e 15 anos. Porque também, mesma coisa, a mãe vê o filho desenhando e acha que ele vai ser um artista porque ele fica desenhando em casa. Bom, beleza. 14 e 15 anos. Aí, por já morar em Ribeirão Preto, eu começo a frequentar o Museu de Arte de Ribeirão Preto, que é o MARP, que é um aparelho, enfim, um museu público da cidade. Eu acho que fica 15 anos, mais ou menos. E a primeira exposição que eu vou lá é uma exposição de gravura. Tinha desde os clássicos Lívio Abramo, Gildi, mas também chegava um pouco depois com Reni Nakatz, Faiga, enfim, todos esses gravadores, não necessariamente da época, mas de outras épocas, mas também gravura. Ninguém lembra, mas acho que alguns nomes dizem gravadores. E essa exposição me marcou bastante. E a ida até o museu com 14, acho que eu tinha 15 anos, mais ou menos, nessa cidade. Também foi bem importante. Eu lembro que tinha uma monitora, Michele, que era a minha idade também, e foi legal ter esse diálogo e descobrir esse lugar, que ficava no centro da cidade, é um museu e foi bem importante para a minha formação. Isso com 15. Nessa mesma época, eu acho que... Depois dessa exposição que era de gravura, eu desisto de desenho e pintura, porque eu já estava fazendo há dois anos, era repetido... Enfim, era na Escola de Arte do Bosque, que é um lugar público da Prefeitura de Ribeirão Preto, onde você tem aulas de artes, assim. E como era muito repetitivo, eu já tinha copiado todos os Renoir, todos os Monet, já tinha feito as 50 naturezas mortas que tinham que ser feitas como exercício, eu começo a fazer gravura, estilo gravura. Enfim, já não era mais de tarde com os adolescentes, já era de noite na sexta-feira, então você tinha um outro público mais adulto. Nessa época, eu conheço a Denise Alves Rodrigues, que é uma artista que morou muito tempo em Ribeirão. Acho que ela é de... Nossa, de qual cidade? Eu esqueço de Maldomato Grosso. Mas morava em Ribeirão Preto por anos. Agora está em São Paulo, tem também mais uma década que já está lá. Então, a gente fica super amigo e, enfim, foi ótimo. Também é parte da minha formação, a Denise, e esse diálogo com ela, como artista, como curador, ou como alguém que vai pensar em arte depois. Tá, aí eu começo gravura, estilo gravura, fico também por dois anos. E nessa época, eu acho que então já estava o primeiro ano do colegial, eu mando um e-mail para o Marp. Pô, tem trabalho? Posso trabalhar? Tipo, não tem trabalho, mas a gente recebe voluntários. Aí, tipo, está valendo. Eu acho que aí eu já fiz 16 anos e começo a frequentar o Marp de uma forma mais... com uma frequência muito maior, porque eu começo a fazer parte da equipe de... Na época se chamava monitoria. Enfim, não tinha essa coisa do educativo de museus, mas hoje são os educativos dos museus. e as segundas-feiras tinha, pela tarde, um trabalho de formação para os educadores, porque tinha gente, claro, mais velha, não ia ter ninguém de 16 anos. E segunda-feira tinha um trabalho de formação com o diretor do Museu Newton, Newton Campos, e, enfim, toda a equipe. E depois, durante a semana, você tinha que cumprir uma quantidade mínima de horas recebendo escolas, fazendo visitas esporádicas também ou eventuais com... Enfim, com o espectador do museu. E foi ótimo para a minha formação inicial também, porque eu fiquei assim como voluntário uns dois anos, eu acho. E, enfim, mesma coisa. Saia do colégio ou ia para o esporte ou ia agora para o Marp e cumprir essas horas mínimas de trabalho. Então, ficava, sei lá, ia de segunda-feira, voltava quarta, sexta, quinta, sexta. Eu frequentava muito, passava as horas porque era importante para mim ter essa formação. E foi bom também, porque me destravou muita coisa. Eu sempre fui muito tímido, muito, extremamente tímido, extremamente. Continuo, mas tento enganar. E foi ótimo, porque você precisa falar com o público, você precisa se destravar. Enfim, foi um bom começo de formação. Isso, 15, 16 anos, começo a fazer gravura, então, e começo essa... Ah, uma coisa importante, eu acho, também como formação. Nessa mesma época, tinha a revista Número. A revista Número, acho que ela é criada em 2013, 14, e eu acho que era mais ou menos nessa época, 14, 15, é, 2014. E o pessoal da revista Número, eles tinham uma certa circulação para o Ribeirão Preto, porque o Ribeirão Preto é longe de São Paulo, fica no sentido subindo quase Minas Gerais, você está a uma hora e meia da cidade mais próxima de Minas Gerais e está a três horas e meia, quatro da cidade de São Paulo. Então, como é uma cidade rica, enfim, aí o pessoal da Número tinha uma certa circulação pela cidade. Também foi ótimo ter essa possibilidade de diálogo com eles, tinha o Gui Amado, a Thaís Riviti, a Zé Augusto Ribeiro, então, esse pessoal tinha esse trânsito para o Ribeirão Preto e também foi parte da minha formação ler a revista Número, não teve muitas edições, acho que foram dez, todas por completo nesses últimos, todos os anos, sei lá, no começo um pouco mais saía com uma frequência e depois, sei lá, saía uma a cada três anos. Mas foi bom ter esse diálogo também, Pivete, com 16 a 17 anos, conversar com esse pessoal que tinha essa circulação por Ribeirão Preto. Também foi importante pela minha formação a revista Número. É legal porque você pensa, ou você escreve, escreve para quem? Mas vai ter alguém que vai ler em algum momento alguma coisa e isso pode ser que seja importante e foi importante ler a Número e descobrir esse mundo da arte contemporânea ou esse outro mundo que existia fora do interior. Tá, aí gravura e 16, 17 anos eu começo a mandar 18 para salão. Você vai lá fazer, aí eu começo essa produção como artista, não necessariamente só como gravura, mas gravura, fotografia, depois. e tenho esse início como renatista que vai até 2010, eu acho que até 2010 mais ou menos que é quando eu tenho essa produção, participo de algumas coisas, espadas artes em Recife, verbo na Galeria Vermelho, eu era da performance também, também tem essa parte, porque nessa época nessa época eu começo a produzir em coletivo, que é eu, o Taiguares que é a Vinoto e a Denise Alves Rodrigues, a gente fica um tempo produzindo como como coletivo os três e faz, então, faz espadas artes em Recife verbo, faz, sei lá, eu faço salões de arte, não sei, nem sei se mais existe salão, eu faço a Bienal de Santos, eu fui premiado na Bienal de Santos, aí, foi ótimo, foi o primeiro ano que, sei lá, sobrou dinheiro para comprar um computador, eu lembro que na época acho que foi Wagner Morales, a Amanda May e eu também fui um dos prêmios, eu sei, pô, funciona essa coisa, mas aí fico com o Matisse produzindo até 2010, aí, 2010, um pouco antes meu trabalho muda um pouco, tem uma coisa de crítica institucional, blá, 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 aí você acaba não entrando mais nos salões porque você tenta cortar a iluminação do museu, você tenta fazer alguma coisa que não, não vão te aceitar, não vão, não vão deixar você fazer isso, então não vão começar a te selecionar mais, aí você, enfim, mas a minha formação acho que foi essa, ah, e claro, a formação acadêmica, dois mil e, dois mil e cinco, dois mil e cinco, dois mil e cinco, eu estava no terceiro ano do colegial, eu presto o Artes Plásticas para a USP nesse ano e não passo, aí, porra, eu decido fazer um ano de cursinho, aí eu faço um cursinho comunitário, que é um cursinho que tinha também associado à Prefeitura de Ribeirão Preto para vestibulandos, 2006, fico então no cursinho, aí 2007, 2006 para 2007 eu presto de novo, Universidade Pública, a USP em As Plásticas eu também não passo, só que nessa época acho que era o segundo ano que tinha que tinham inventado no governo do Lula o ProUni, acho que começou um ano antes, aí, enfim, você escolhe as carreiras todas lá, você tinha uma lista de cinco e eu caio acho que na minha segunda opção que é comunicação social, publicidade e propaganda na Universidade de Ribeirão Preto, que é uma universidade privada de Ribeirão que pega bastante alunos, claro, Ribeirão Preto e região, mas também uma galera do Triângulo Mineiro, o pessoal de Minas acaba descendo para estudar em Ribeirão Preto e minha formação acadêmica, então, via ProUni foi publicidade, mas também foi uma opção porque você está no interior, Ribeirão Preto é uma cidade rica, mas você não tem muitas possibilidades de formação se você vai para a área de artes, tem até, tem música na USP Ribeirão Preto, mas não tem um curso de artes plásticas na cidade, não tem, não tem um curso de artes plásticas na cidade, eu acho que anos 80, 90, essa mesma universidade tinha artes plásticas como formação de graduação, chega uma hora que eles extinguem, enfim, fecham o curso e na minha época, entre 2005, 2006, 2007, não tinha nenhum curso de artes plásticas para se fazer, então eu acabo indo para alguma coisa que tem uma certa proximidade, enfim, tem design ali, dentro do curso de publicidade, de alguma forma você acaba não se afastando tanto, e é isso, e mesmo, enfim, nessa formação de quatro anos de graduação, eu continuo prestando artes plásticas para a USP, eu estou no primeiro ano da faculdade, eu presto, no segundo, até que uma hora você fala, não é para isso, não me quer. Renan, foi uma ótima introdução sobre as suas primeiras fazeres, digamos assim, é muito interessante, primeiro que eu acho que no futuro alguém tem que pesquisar o fato de que há alguns curadores com mães costureiras, minha mãe também é costureira, e eu não vou lembrar agora, mas pelo menos duas pessoas que eu entrevistei falaram que tinham mães costureiras também, então já temos aí um projeto quando a Funarte do Brasil voltar a funcionar em 2040, temos já um projeto. Segundo que eu acho que é muito bonito ouvir como que esse seu interesse enquanto adolescente em artes visuais vai se misturando com a história do Marque, eu acho isso é legal também, também fala sobre como um museu pode ter um efeito numa população de uma cidade como Ribeirão Preto, enfim, como qualquer cidade do mundo. Eu queria continuar aqui seguindo um pouco por esse caminho que você já levantou, eu queria te fazer, assim, você já falou, claro, da sua formação em marketing, você falou dessa participação em vários salões, o Salão de Ribeirão Preto em 2005, a 16ª Mostra da Juventude em 2005 também, então entre 2005 e 2009 você participa de vários salões, você falou da Bienal de Santos, então eu queria te fazer duas perguntas que têm a ver com esse seu início, antes de a gente falar das curadorias. Primeiro, eu queria que você falasse que questões te interessavam como artista visual, porque eu juro que rodei a internet inteira, não consegui encontrar imagens de trabalho seus, fiquei um tanto quanto frustrado com isso. Sério? Que bom. Não sei se eu ia ficar feliz, a Fernanda Brenner, por exemplo, eu consegui achar um Tumblr com todas as pinturas dela, ela ficou desesperada, para pessoas é bom, é bom isso, para outros não. E queria que você contasse uma coisa que você estava falando antes, que você já trabalhava desde esse começo, desde 2006, se eu estou contando certo, enfim, não sei, desde 2009, eu acho, na verdade, que é na galeria Marcelo Gornieri, então você estava me contando antes que desde 19 anos trabalhava na galeria, então eu queria que você falasse um pouco, que tópico estressamos como artista e como que foi trabalhar em uma galeria e o que você aprendeu também, o que você aprende, já que você segue trabalhando com ele mesmo à distância nesses 15 anos. Bom, são duas perguntas, a primeira, qual era esse caminho, essa linha de investigação como artista, nesse momento, eu acho que eu apaguei um pouco da minha memória o que eu tentava fazer e você não encontrou na internet, então talvez valeu a limpeza, porque, não, não, enfim, não por isso eu poderia ter essa memória sem grandes problemas, mas não sei, não sei, deixa eu pensar, tinha, tinha, tinha um começo que eu acho que não tinha, era mais a coisa do fazer mesmo, nessa época que eu enviava para salões e tal, mas especificamente acho que você citou a Mostra de Arte da Juventude, teve uma época durante um ou dois anos ou três quase que eu trabalhei de maneira coletiva, eu trabalhava com eu, a Denise Alves Rodrigues e o Taigora Schiavinotto, a gente tinha um coletivo que a gente ficou trabalhando por um tempo, fez Mostra Verbo de Performance na Galeria Vermelho, fez Espada das Artes em Recife, fez, sei lá, Salão Paulista que existia na época e os trabalhos tinham um pouco a ver com, acho que com corpo, com dependência, então eram performances relacionadas, eu lembro de uma que era para Verbo, que a gente construiu um objeto e esse objeto ligava a boca de nós três e a gente ficava, a gente precisava fazer uma coreografia nesse, para que, enfim, o objeto tinha água, então a gente precisava fazer uma coreografia para que a água saísse da minha boca e eu pudesse respirar e caísse na hora da Denise e que caísse no Taiguari, então a gente ficava nessa dança, nesse bailar durante um tempo. Pergunta, o que mais? Pode ser só isso também, uai. Não, não, tinha isso, estou tentando lembrar como eram as coisas. Qual era o nome do coletivo? Soco na Pomba. Tinha muita pomba na área central de Ribeirão Preto, então a gente ficava meio puto com elas assim e ficou, ficou, ficou. Bem um nome que você, depois, você não pensa num futuro para ele, sabe? Você faz, tipo, é esse, é maravilhoso e não ia aguentar muito tempo, né? Foi legal ter essa produção também como artista para pensar nos materiais, nas técnicas e tudo mais. Eu começo a trabalhar com o Marcelo quando eu tenho 19 anos, então eu estou lá há 14, 15 anos, mesmo agora morando em Barcelona, eu continuo trabalhando com ele à distância, faço as coisas que eu consigo fazer daqui, que, enfim, possivelmente mais as coisas burocráticas, que se faz em uma galeria. Mas eu entro, então, a trabalhar com 19 anos e, enfim, são anos e anos trabalhando para uma galeria, foi ótimo, é ótimo para a minha formação porque você acaba aprendendo coisas que você não aprende sendo artista, que você não aprende sendo um curador, que é, sei lá, em 15 anos a gente produziu, não sei, 100 exposições, então, imagine, desde, ah, a Laura Vinci precisa de sacos e sacos de pó de mármore para fazer um trabalho, vamos encontrar pó de mármore, aí o Fajardo, o Carlos Fajardo precisa de cipó, cipó para fazer uma instalação, vamos encontrar uma pilha de cipó em algum lugar, então, é bem importante também para pensar de uma maneira material mesmo nas coisas, como que as coisas são construídas e existem naquele lugar ou no museu, numa instituição ou numa galeria e de onde elas saíram, enfim, existem pessoas por trás para que aquilo aconteça de fato. Como, enfim, é uma galeria que nasce em Ribeirão Preto, no interior, então, ele tem um outro tipo de tempo, que não é uma galeria, se fosse já em São Paulo, que tem coisas para serem cumpridas, então, as coisas, talvez, eu estou lá há 15 anos porque as coisas são mais tranquilas de alguma forma, é ótimo trabalhar com o Marcelo, enfim, tem uma independência para fazer o que eu quiser e também por ser no interior, agora, claro, ela fica em Ribeirão Preto, ter uma unidade e uma outra unidade é em São Paulo, há 6, 7 anos, enfim, eu trabalho para os dois lugares, e a equipe sempre foi muito pequena, poucos funcionários, então, eu acabei fazendo tudo desde o começo, desde encontrar coisas para um trabalho existir, até escrever press release, fazer, aprender WordPress para fazer com que o site funcione, trabalhar com design, design de portfólio, contato com artista, fazer montagem, responder e-mail, application de feira, fazer venda, então, o funcionamento de uma galeria, de alguma forma, eu passei por todos os, agora eu faço bastante nota fiscal, entrada de obra, termos de consignação, coisas que de alguma forma eu consigo fazer de fora, responder e-mail, ainda continuo, de vez em quando lá vai aparecer, enfim, são 15 anos e trabalhando com isso também foi pós-MARP, enfim, 15, 16, 17, 18 anos, eu fico no museu como voluntário, durante dois ou três anos, entro na faculdade, na faculdade eu começo a trabalhar em uma galeria e passo por todas as etapas que se tem dentro de uma galeria. Enfim, foi ótimo, é ótimo, é bem legal porque, enfim, você tem uma outra visão das coisas que é importante saber para tentar, talvez, entender todo o funcionamento de o circuito ou de, enfim, é isso. Queria, então, começar a falar aqui de alguns dos seus primeiros projetos curatoriais e, claro, os dois primeiros projetos que você faz é que a gente estava falando tanto sobre Ribeirão Preto, os dois primeiros são o Sesc e Ribeirão Preto. Então, o primeiro tem esse título maravilhoso que é a medida, é medida de fluxo na pista giratória, é medida, medidas, né? Medida de fluxo do pistão giratório, que era um, nossa, eu nem lembro mais o que era esse título, mas acho que no carro você tem, ai, como era o carro, enfim, continua, perdão, te cortei. Não, não, tudo bem, eu escrevo aqui, a minha letra sempre está horrorosa, então, sempre com a dúvida que eu escrevi, então, medidas de fluxo no pistão giratório no Sesc e depois, no mesmo ano de 2011, página inicial e também em 2011 você faz arsênico, né, assim, num outro espaço já relacionado, enfim, na faculdade de medicina, eu quero só, assim, talvez você pudesse falar sobre esses dois primeiros projetos, porque tem uma coisa que me chama muito a atenção, eu já vou comentar e aí, enfim, você responde como você quiser, que eu acho que são os dois primeiros projetos, especialmente, mas eu acho que tudo que você faz, assim, eu vi poucas coisas pessoalmente, mas eu pude, né, pesquisar, que é uma relação muito peculiar, primeiro com as escalas, né, assim, você tem exposições que lidam com coisas muito grandes, ou que lidam com coisas muito pequenas ao mesmo tempo, e segundo, que acho que os dois primeiros projetos têm, não à toa, um deles chama página inicial, é como a ideia de virtualidade ou de internet, né, então me parece também que você, claro, que nasceu um ano antes de mim, que é a nossa geração também, é essa geração que sofre e acompanha a coisa da internet, né, acontecer, assim, e muitos de nós acabam pensando isso nos seus trabalhos, nas suas curadorias também, então, enfim, queria que você falasse um pouco, assim, como é que foi esse convite para fazer a primeira exposição no Sesc, e como é que foi desenvolver esses dois primeiros projetos, assim, que de mim parece que tem um cunho muito experimental, porque, sei lá, se você trabalhava já numa galeria de arte há alguns anos, eu fico imaginando que talvez eu, no seu lugar, teria tentado fazer uma coisa mais cubo branco mesmo, etc., mas, curiosamente, como você também tinha que fazer como artista ali, performance, isso tudo, já faz uma coisa que está, de certa maneira, mostrando para o mundo que você talvez não esteja tão afim de fazer essa exposição mais clássica, então queria que você contasse um pouco que loucura foi essa, como é que foi? Acho que cronologicamente tem uma exposição que vem antes dessas duas do Sesc, que é a 748.600. Ah, ela aconteceu antes dessas duas. Aconteceu antes, aconteceu antes das duas. Então, conta dela, teoricamente, então eu começo pelo cubo branco, depois eu vou para uma outra coisa. Enfim, se eu tenho uma produção como artista até 2010, aí depois de 2010, a minha primeira curadoria foi essa, que já foi uma curadoria teoricamente grande, tem muito dinheiro. 748.600 foi uma exposição feita dentro de um projeto chamado Novos Curadores. Claro que existia curadoria, mas essa coisa de novos curadores, eu acho que 2007, 2008, começa a aparecer mais. Foi um projeto desenvolvido pela Espomos, que é uma produtora de São Paulo que, enfim, que sempre conseguiu captar muito dinheiro para fazer essas exposições maiores, sei lá, Picasso, Moura, Mirona, Centro Toro Banco do Brasil. Então, é uma produtora que sempre conseguiu captar muito dinheiro e junto com a Regiane Sintrão, eu acho que eles idealizaram esse projeto em 2010. Eu já trabalhava para uma galeria, já não trabalhava tanto mais como artista e apliquei para esse projeto, mas apliquei como eu aplicava para um salão de arte, talvez. Enfim, não tenho nenhuma experiência como curador, tendo uma experiência em produzir exposições, claro, porque já trabalhava na galeria, mas nada como investigação a partir de algo para se depois dar de forma material no espaço. Foi um projeto que eu tinha, que foram seis selecionados, acho que eu, Daniela, Daniela não, Daniela Nami, Paula Borg, e tinha uma outra curadora. Fernanda Lopes. Fernanda Lopes. Fernanda Lopes. E tinha uma outra curadora, também acho que de Ribeirão Preto, esqueci o nome dela, eu morava em Ribeirão Preto, e acho que eram seis. E a cada dois tinha um tutor, ou o Cauê, ou o Manata, ou a minha tutora na época foi a Cristiana Tejo. Oi, Cristiana. E a gente desenvolvia o projeto, a gente mandava um, e depois continuava desenvolvendo junto com a tutoria dessa pessoa. A exposição tinha esse título, 748.600, porque era o valor, enfim, hoje talvez não faria muita coisa que eu fiz há 10 anos atrás, mas esse título era o título do valor captado via Lei Rouanet para o projeto todo. Então, vinha muito da Lucy Lipard, um pouquinho essa coisa de dar títulos a exposições que são números da Lipard. Na época, ela fez acho que uma série de exposições onde os títulos das exposições eram a população, o número da população do lugar onde estava recebendo a exposição. E nesse caso era o valor captado pelo projeto todo para realizar, desde a criação do website, tutorias, a exposição em si. E na época eu achei muito dinheiro, era 740.600, eu falei, caramba, isso tem algo. Porque a exposição em si falava sobre fluxo de dinheiro, capital, acúmulo, subversão desse próprio capital em muitos dos trabalhos. E a primeira exposição então foi originada no Passo das Artes, porque era a instituição parceira desse projeto Novos Curadores era o Passo das Artes. então ele acontecia de modo virtual, com tutorias. Eu lembro que a gente tinha que escrever dentro do site tinha uma área que era um blog. Esse blog a gente podia escrever, acho que o site, aliás, o site não está mais no ar, mas a gente escrevia também para esse blog. Lembrando agora, era quase um pipa curatorial, porque também além do além da comissão de seleção e desses tutores que votavam depois nesse projeto final ganhador, o público podia votar e tinha peso também de idade. Eu acho que eu fui o menos votado pelo público. Não, não foi não. Eu conferi isso antes, não foi. Quem foi? Não vou lembrar, porque eu não lembro o nome da pessoa, mas você não foi o menos votado não. A mais votada foi a Daniela Naime, isso eu posso afirmar com certeza. Isso eu lembro, porque eu lembro de ver alguma treta, tipo, quem é essa pessoa? Eu lembro que eu vi alguma treta no Facebook, aí eu falei, não, 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 aí eu fiquei só olhando de longe, talqueando a treta que envolvia, por que ele ganhou? Mas, enfim, era um pipa, era um pipa que existiu uma versão só. Aí a exposição foi para o Passo do Azé, que aconteceu a primeira vez, e eu acho que sobrou dinheiro, porque depois eles decidiram montar no Santander de Recife. Até então, eu não sabia que ia montar lá, pensei que fosse só no Passo das Artes antes de ir para lá. Mas foi minha primeira experiência como curador, então, foi legal, claro, mas você acaba aprendendo que a função também de um curador acaba sendo para negociar as coisas, porque muitas das coisas que você pensa não vai ser realizada, porque não pode, porque institucionalmente é impossível, e eu estava naquela fase mais real, sabe, tipo, ah, não, tem mais política, assim, que de alguma forma você tenta colocar as coisas, precisam ser desse jeito, mas tem uma negociação que não acontece, essa negociação é difícil entre instituição, entre artista, entre curadoria, entre, enfim, entre muitas coisas, e o que mais? Foi minha primeira curadoria de 2010 para hoje. só para comentar uma coisa, então, a partir daí, é curioso, porque olhando sua trajetória, olhando os portfólios e buscando, eu acho que até mesmo eu conclui que você tinha feito as duas outras, primeiro em Beirão Preto, depois feito essa, história bacana, porque, assim, o nome do projeto era Novos Curadores, ele estava realmente debutando como curador, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que conecta esse projeto com, porque, assim, esse projeto, como você falou muito bem, eu mandei para ele também, foi eliminado, não fez o requisito, não fiquei entre seis, mas eu lembro que era curioso porque era esse momento de 2011, pré-Facebook, pré-Instagram, então era um momento, assim, que o blog tinha um lugar muito importante, e eu lembro, eu não me esqueço dessa imagem, tanto que todos os projetos, isso está na internet ainda, tinha uma planta 3D no YouTube para as pessoas verem como seria a exposição, quando eu entrevistei a Fernanda Lopes, eu encontrei a planta 3D dela, encontrei a da Daniela Nami, isso está online ainda, de alguma forma, então era interessante que as pessoas votavam, tinha algo meio de reality show, né, também, né, dos perfis diferentes, agora, de toda maneira, queria que você comentasse um pouco, Renan, sobre esse ponto de partida, assim, essa sua maneira de criar os pontos de partidas para exposições coletivas, como essa, e assim, com medidas de fluxo, e como o página inicial, que me parece que, como é que eu posso dizer isso? Claro, não é um ponto de partida histórico, não é, por exemplo, essa exposição é sobre pintura nos anos 60, não, não é isso, não é também uma exposição, você fala assim, ah, o tema é paisagem, e aí, não é isso, você cria um ponto de partida que ele é muito, vou usar essa palavra, muito ficcional, de certa forma, entendeu? E eu acho que é muito inventivo isso que você faz nesses três projetos, assim, porque tem um caráter meio, não sei, de pensar desde o título até o texto mesmo que fala da exposição, que não é uma coisa óbvia, que é uma coisa que já imputa na exposição uma narrativa que fica bem clara que você vai amarrar um monte de coisa de maneira um pouco inusitada na minha perspectiva, eu lembro da minha reação vendo quando eu tinha ganho o edital, eu não sabia nem direito que era Daniela Nani, nem Fernanda Lopes, enfim, mas eu lembro de pensar assim, nossa, que loucura de projeto, assim, entendeu? E aí, tem uma coisa, nesse projeto, quando eu olho as fotos agora, que é muito bacana, que é, sei lá, tinha uma Carmela do lado de fora, se vende, lá de dentro tinha coisas, se não me engano, com vídeo, tinha coisas também com escalas muito diferentes, coisas pequenas, coisas que pareciam um pouco maiores, então me parece que, não sei, que você brinca com o espaço de uma forma que eu não sinto que grande parte dos curadores faz, assim, então eu queria, não sei, que você comentasse um pouco como é que era para você pensar nessas coisas naquele momento ali. Eu acho que eu nunca pensei de modo, de uma trajetória, sabe? Nunca quis ainda parar para pensar quais são os meus interesses de fato, para, pô, é isso que eu faço. Eu não sei, muitas das vezes, eu tenho muitos interesses e gosto de conectar coisas que são desde trabalhos de arte a artefatos, a coisas que vêm do mundo, então você pode ter uma exposição, panfletos das testemunhas de OVAR ou uma música ou trabalhos necessariamente de artes, de artistas mais conhecidos, ao mesmo tempo de artistas esquecidos. Uma coisa que eu acho que também foi bom na galeria de trabalhar, porque o Marcelo sempre teve esse interesse em artistas que ficaram meio que, sabe? Aquele que fez muito sucesso e depois começou a fazer besteira, aí depois, tipo, ninguém sabe mais quem é esse artista, porque ele começou a fazer muita besteira, começou a ficar muito ruim o trabalho, mas ainda tem algo aí porque já tem um espaço-tempo já fora dessa época que ele ficou muito ruim. Eu tenho muito interesse também nesses tipos de artistas que ficaram um pouco mais à margem, que também não vão ser estrelas de novo em algum momento, sabe? Enfim, acabo conectando, eu acho que nas exposições, desde exposições mais proventiditas de cubo branco até outros tipos de experiências, como, enfim, rotas ou exposições feitas com escalas menores de um para um. Pensando agora em escala que você falou, tem coisa desde uma escala das obras em si até uma escala de público, porque, enfim, anos mais para frente, eu faço uma exposição onde a escala é de um para um, porque eu faço uma exposição onde eu sou o próprio curador ou receptor, enfim. Página inicial foi na mesma época do Medida de Fluxo Pistão Giratório que foi para o Sesc Virão Preto, acho que foi minha segunda exposição, essa. Elas aconteciam de maneira paralela porque eram a mesma data, só que em dois lugares do próprio Sesc Virão Preto. Uma acontecia na sala de exposições com o Wagner Murales, já não me lembro o nome, o Fernando Velásquez e Zala Mota Leandro Lima, acho que eram esses três artistas que faziam parte da exposição, na área destinada à exposição mesmo. E o Sesc, nessa época, agora não sei como que está, mas eles tinham, no Sesc São Paulo, tinha um lugar destinado ao uso de computadores, chamado Internet Livre. Acho que agora meio que mudou um pouco o foco do Internet Livre, porque as pessoas agora têm, enfim, têm internet no celular, talvez não tenha mais a necessidade de ter um lugar propriamente dito para as pessoas terem acesso à internet. Mas nessa época você tinha esse lugar, a exposição, página inicial, acontecia na página inicial desses computadores, porque eram, sei lá, 12 ou mais computadores. E na página inicial mesmo, quando a pessoa ia abrir o Internet Explorer, não sei qual que era o browser que o Sesc utilizava na época, o trabalho estava lá. Então os trabalhos eram meio que diluídos no próprio funcionamento da instituição. Não era para obrigar a pessoa a ver a arte, sabe? Essa coisa é um pouco meio forçada, tipo, tem que ver, a arte está acontecendo aí, vai mudar a vida de você, clica aqui. mas era uma coisa mais, que é o que acontece talvez nos meus projetos, que as coisas acabam existindo no funcionamento do próprio lugar. Ou, como é esse caso da página inicial? Então tinha a Denise Alves Soudrigui de novo, que eu sempre trabalho com ela, tinha a Petra Cortright, que é uma artista americana, tinha a Constan Duller, que é uma artista alemã, você tinha, enfim, a Angeloplessos, que é uma artista de Atenas. Uma forma também de trabalhar com outros artistas que você não teria a oportunidade é também essa facilidade que é trabalhos feitos pela internet. Hoje, acho que não tem, quer dizer, tem, continua tendo muitos trabalhos feitos especificamente pela internet, mas na época tinha muitos trabalhos feitos com base no online. E foi isso, era uma exposição que acontecia de alguma forma na página inicial sempre, a pessoa clicava para usar o Orkut na época e acontecia algo ali, porque, enfim, os trabalhos estavam hospedados na internet ou era um vídeo ou era um trabalho provavelmente dito, feito para a plataforma digital. Agora, tem, enfim, dois tópicos aí que tem a ver um pouco com o que você falou agora, mas eu vou começar por esse, que é, quando eu olho a sua trajetória também, eu acho que, diferente de outros curadores e curadoras, de nenhuma forma você se coloca como um curador de arte brasileira, né? Você trabalha, como nesse caso a página inicial, com pessoas de vários lugares do mundo e acho que outros projetos seus também trabalham com muitas pessoas de diferentes lugares da América Latina, mas sem também se colocar nesse lugar do curador de arte latino-americano ou de Latin American Art, essa coisa toda. Queria que você falasse um pouco sobre isso, esse é um interesse amplo, por isso que a gente chama de artes visuais e como é que você, já que você está morando aí na Espanha, enxerga os curadores que fazem o oposto de você, que se botam nesse lugar da arte brasileira ou da arte latino-americana, né? Acho que, desde o começo, nunca foi um interesse trabalhar exclusivamente com trabalhos ou com artistas brasileiros, porque isso acaba fechando muito o que as possibilidades que a arte contemporânea pode ter. A gente tem artistas brasileiros que falam de questões que você vai encontrar em outra parte do mundo, sem dúvida, para trabalhar só com artistas brasileiras falando das mesmas coisas que os artistas de qualquer outra parte do mundo também têm falado, mas acho que é reduzir um pouco o campo mesmo de atuação de um curador ou as discussões propriamente ditas que podem ser trazidas de uma outra forma, claro, por alguém vindo de contextos latino-americanos ou contextos europeus ou contextos outros que não necessariamente só a arte brasileira. Morando aqui na Espanha, talvez tenha um pouco disso, tipo, ah, traz algum artista brasileiro ou, tipo, para alguma coisa daqui, tipo, ah, e esse daqui? Alguns ainda têm essa coisa, se citou a tropical, eles ainda têm essa coisa, tipo, ah, tem a Ligia, o Hélio, ainda é forte ainda aqui, eu fui numa exposição ontem e uma das obras de uma artista daqui fazia uma associação com os projetos da Ligia Kleck, então você, nossa, até hoje ainda continua essa, continua com essa interferência do que é o brasileiro ou do que é essa arte feita no Brasil para exportação, enfim, são importantes também, mas ainda tem esse imaginário, essa identidade e vai continuar. Então, meu interesse sempre foi trabalhar com artistas brasileiros, mas tentar pensar de uma perspectiva mais mundial e onde tem tipos de trabalho que me interessam, que pode ser em Santa Rita do Passacuato, que pode ser em São Paulo, que pode ser na Espanha ou que pode ser em qualquer outra parte do mundo. A gente estava falando antes sobre esses três primeiros projetos ali em 2011. Conta um pouco, então, você já apontou para isso, sobre técnicas de desaparecimento. Você fez ali em Guantanamo e eu acho que isso é muito, enfim, é um projeto que acho que é muito peculiar, digamos assim, muito bacana também e tem um dado nesse projeto que eu acho que tem em quase tudo que você faz, você também já apontou um pouco aí também, que é essa ideia de processo. Então, são projetos, é um pensamento curatorial que lida com a passagem do tempo de toda forma, de toda forma, desculpa, em todos os momentos. Não se trata muitas vezes de pensar uma exposição que vai ficar ali meramente estática e acabou, e sim a coisa se transforma. Eu queria que você contasse um pouquinho. Muitos dos meus projetos, o Técnico de Desaparecimento, o Pagem Inicial ou um mais recente chamado Mercedes, eles têm um pouco talvez parta de uma coisa meio precária, porque são coisas que você consegue de alguma forma fazer tendo poucas coisas à mão, assim. Muitas das vezes para fazer uma exposição você não é convidado todo momento para fazer exposições institucionais ou espaços que tem uma estrutura ou uma grana para conseguir pagar artista, pagar produção de trabalho. Então você vai tentando criar, acho que, técnicas ou formas de fazer coisas dentro das possibilidades que você tem e tudo mais. Técnicas de Desaparecimento especificamente foi feita em 2012. Eu ia viajar para a Bienal de Havana, para ver a Bienal de Havana. Então já tinha, sei lá, comprado passagem, pô, quero muito visitar a Bienal de Havana. Eu fiquei um tempo antes, acho que uns 10 dias na cidade do México, antes de ir para Havana, eu fiz uma residência que era uma residência autogestionada, então fiquei 10 dias lá antes de ir para Havana e antes disso, alguns meses antes eu tinha construído essa exposição com alguns artistas brasileiros, outros não, coisas de artefatos que acho que tinha Jesus Malverde, que é um santo associado à proteção de criminosos. Então, a exposição em si e técnicas de desaparecimento aconteceu o mais próximo que eu consegui chegar da base militar americana em solo cubano. Então, era uma coisa de uma escala quase de um para um, porque os trabalhos estavam comigo, eu viajei com todos os trabalhos saindo de Havana, pegando um ônibus de 18 horas até Guantanamo e a exposição aconteceu um pouco nesse trajeto, mas as obras foram montadas em lugares próximos à base de Guantanamo. O registro dessa curadoria, dessa exposição em si, na verdade, é um diário, um diário mesmo, básico, de falar, saí às 18 horas, peguei uma charrete, porque tem que pegar uma charrete para chegar até lá. Eu cheguei, o mais próximo que eu fui foi numa fronteirinha, porque você não pode passar para a cidade de Guantanamo se você não tem uma reserva de hotel ou se você não tem um convite para passar. Então, eu fiquei na cidade de Caimaneira, que é uma cidade vizinha mesmo da cidade de Guantanamo, porque Guantanamo é um estado e também o nome da cidade. E tinha muito a ver os trabalhos com esse estado de exceção sobre território, era um pouco mais ou menos essa linha de investigação para essa exposição. E o que mais dessa em específico? Ah, tá. O trabalho, enfim, o registro dessa memória, dessa exposição existe nesse diário, que depois foi performado algumas vezes em algumas falas em alguns lugares que as pessoas me convidaram para fazer. Então, a exposição existiu, tem esse quase ato ficcional, mas ela existiu propriamente dita, deixando as coisas nos lugares, tem obra que eu só consegui desenvolver deixando o papel no aeroporto antes de pegar o voo de volta para Havana, ou as obras foram construídas em uma área rural, próximo de um terreno onde o policial me para para falar o que você está fazendo aqui, ah, não, você não pode ficar aqui, você tem que ir até lá, porque aqui já é uma fronteira onde só se passa com uma reserva de hotel, enfim, muitas dessas curadorias vêm dessa vontade de fazer algo, só que não tendo muitos espaços ou recursos para que isso exista, mas tentando fazer algo acontecer, sabe, uma, de alguma forma, uma exposição mais performática ou uma exposição onde o registro acaba não sendo tão importante, porque, nesse caso, era a oralidade que era importante o registro histórico de como que as coisas foram montadas, mais ou menos isso. Ótimo, não, e acho que tem uma outra coisa que eu tenho a impressão que te interessa também, eu vou te perguntar para confirmar se essa impressão faz sentido, me parece que em alguns projetos seus também você não está nem preocupado em lidar com coisas que geralmente são conhecidas, quer dizer, desculpe, em lidar exclusivamente com coisas que geralmente são consideradas enquanto arte, né, então, sei lá, você acabou de falar, por exemplo, dessa figura do santo agora, então, eu queria te perguntar, enfim, é só olhar o seu site, olhar o Bendegor, que a gente vai falar sobre o Bendegor mais à frente, então, eu queria te perguntar como é que você hoje em dia enxerga essa relação entre arte e não arte, arte e imagem, digamos assim, se você vê diferenciação, ou se para vocês não é importante, enfim. Talvez para ter um peso, o peso para as obras, é que eu não vejo talvez muita diferença entre um trabalho, não é que eu não vejo uma diferença, claro que tem uma diferença em trabalho de arte e coisas do mundo, mas as coisas do mundo podem ter uma potência e se colocadas ao lado talvez de trabalhos de arte, elas acabam criando, elas já têm uma potência por existir, sei lá, quando você associa Jesus Malverde, que era, que é esse santo associado a narcotraficantes mexicanos, que protege ele, tem uma coisa meio de uma moral mais diluída, sabe? Porque um santo muitas das vezes tem uma coisa da moral, só vai proteger se você for alguém bom, alguém fazendo coisas boas e nesse caso é um santo que protege alguém especificamente criminoso, sabe? Então você tem essas imagens do mundo, esses artefatos que me interessam bastante, que não são necessariamente ditos trabalhos de arte ou feitas para existirem no campo da arte contemporânea. Acabo associando coisas, teve uma outra exposição que eu fiz para, dentro de um programa da Adriana Pedrosa na SP Arte, que tinha, além de trabalhos de arte, tinha, sei lá, imagens dos panfletos desse Testemunho de Jová ou ao mesmo tempo tinha um trabalho falsificado da Tercila da Amaral, então desde o começo era um trabalho falsificado da Tercila da Amaral porque era feito para uma feira ou você tinha as contas de um de um de um narcotraficante que que me disponibilizou quanto que ele tinha conseguido vender durante uma semana. Então tentar associar coisas que estão no mundo que tem uma potência com com trabalhos de arte acho que cria um certo ruído e os trabalhos criam uma força ao mesmo tempo que essas outras coisas que estão perdidas pelo mundo acabam criando uma visualidade que pode fazer sentido para as exposições e também e talvez expandindo um pouco mais essa o que é a exposição não necessariamente só de um de cubo branco e falando de das próprias questões da própria exposição, sabe? Ótimo, não, ótimo e eu ia também justamente te falar te perguntar sobre esse projeto que é o Avante, né? Porque eu acho interessante pensar assim como você já falou aí essa reflexão sobre o orçamento lá do projeto Novos Curadores e como você falou agora também sobre essa relação enfim de território de violência também de embate ali nessa relação Estados Unidos e Cuba a partir ali do técnico de desaparecimento e também essa coisa da arte não arte você até usou esse termo aí as coisas do mundo então eu queria te perguntar como é que foi esse projeto na feira na SP Art foi a primeira edição do Laboratório Curatorial e não era só você era você Camila Nunes Bernardo Mosqueira e Marta Mestre isso eu vi e lembro também que claro a sua proposta tinha um pensamento expográfico muito interessante era muito presente tudo aquela presença da madeira e claro fiquei me perguntando também como foi dialogar a respeito de um projeto como esse com alguém como a Dano Pedrosa que tem uma perspectiva curatorial bem diferente e que estava ali dentro da maior feira de arte do Brasil uma das maiores da América Latina então eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência do Avante que me parece que segue aí numa reflexão sua nesse momento sobre mercado mas que vai também enfim explodindo relações e apostando às vezes nesse num certo excesso digamos assim era ali foi 2012 2012 eu acho que você ainda tinha essa vontade de tentar pensar o Brasil o Brasil como uma potência antes de 2013 porque 2013 já não dá mais para fazer esse tipo de trabalho eu acho essa exposição só existiria até 2012 sabe para mim 2013 e para frente acho que ela não teria nenhum sentido ser feita foi ótimo fazer esse projeto para a feira principalmente porque parte da premiação era visitar a documenta de Cássio e só isso já valeu porque a documenta de Cássio até hoje já reverbera no que eu penso a forma de execução dos meus trabalhos curatoriais vem muito da Caroline da documenta 13 e já foi ótimo valeu valeu Pedrosa foi tranquilo o convívio com o Pedrosa claro que ele tem essa essa forma de de curadoria mais definida mas tínhamos encontros quinzenais na casa escritório dele e foi super tranquilo porque ele ajudou bastante principalmente esses contatos com imagina você ter um Pedro Reis da Luiz Estri tinha uma certa facilidade de conseguir esse tipo de trabalho emprestado para a exposição e uma das coisas da exposição você citou a expografia era uma exposição um projeto feito por uma feira de arte então os estandes cada cada curador também recebia de alguma forma algum estande claro que você podia junto com o pessoal da expografia fazer novas formas eu lembro que a Camila fez um X eu a Marta ficava com uma parte mais aberta eu dividia com a Marta Mestre o Gusmão e Paiva que é uma dupla portuguesa e no meu estande nessa área associada da minha exposição eu pedi para tirarem as paredes brancas e deixar só a estrutura de construção do próprio estande então era um estande quase que as avessas assim principalmente porque o projeto falava desse avante um avante enfim de um capital que está dentro de uma feira de arte ao mesmo tempo que misturava trabalhos os artistas que estavam porque uma das regras era não regra mas para facilitar você conseguir esses artistas para o seu projeto você se associava a essas galerias então sei lá você pedia um artista para uma galeria X era importante para a galeria ter no seu estande esse artista consequentemente ter o seu artista aparecendo em uma outra parte da exposição que era nessas exposições curadas nessa época então eu associei esses artistas de algumas das galerias ao mesmo tempo com outros artistas que não tinham galerias então acho que era quase metade era metade de artistas das galerias que faziam parte da feira uma outra metade de artistas que não tinham galeria nenhuma que estavam fazendo parte da feira e alguns artefatos que era enfim de novo a testemunha de Jeová aquele futuro distópico onde o homem viveria junto com com os animais em uma boa relação você tinha uma Tercila do Amaral que um amigo havia comprado em algum leilão e pago 100 reais você sabia desde o começo que não era um trabalho originado da Tercila do Amaral então eu trazia também de novo esse desenho da Tercila do Amaral claro colocando que autoria contestada que desde o começo já não era uma Tercila do Amaral mas dentro de uma feira de arte então tinha um pouco para conjugar com esses valores entre arte não arte objetos do mundo ao mesmo tempo que tinha uma potência para o projeto em si que mais mas ir para Documenta 13 foi importante e foi bom ter tido como premiação e por que para o Documenta 13 foi tão importante para você? eu acho que além dos artistas que eram não sei é um tipo de artistas que na época me interessava bastante além da coisa ser deslocada sabe você tinha sei lá uma residência como programa público da Xus Martins convidando o Henrique Vila Matas para ocupar um restaurante chinês que depois dois anos mais à frente deu origem àquele livro Lugar para a Lógica em Cássio mas tinha não sei a potência dos projetos foi muito importante e desde aquele brain que era a parte central onde ela relacionava de alguma forma um resumo do que você encontraria em todas as outras partes da Documenta até os projetos mesmo pela cidade inteira tinha desde trabalhos no parque até trabalhos de uma estação de trem com a Cardini os trabalhos tinham uma potência ótima e além dessa coisa deslocada do próprio museu você usava o museu como uma base tinha trabalhos que precisavam ser colocados e que existiriam de fato ali e outras coisas em outros lugares que não eram necessariamente de arte que enfim que sempre me seguiu documentatriz e falou pô é legal mesmo e continua me acompanhando até hoje essas coisas fora do museu e essa ideia de deslocamento claro te interessa te interessa muito obviamente agora já que a gente estava falando sobre deslocamento tem uma outra coisa também que nesses dias te estudando digamos assim me chamou a atenção que é uma como é que eu posso também usar a melhor palavra uma capacidade barra flexibilidade que a sua escrita tem e eu acho que isso é muito raro porque assim você consegue como por exemplo o texto do Adriano Costa sobre Adriano Costa que faz para arte ensaios é um texto muito bom e muito analítico talvez até um texto mais próximo de como eu escreveria sobre Adriano Costa porque claro quando você lê o texto do outro você também se coloca ali e aí de repente você participa de uma experiência que era sobre isso também como máquina de escrever e vai entrevistar Cristina Freire e aí você opta por as suas perguntas deixou só os pontos e as respostas dela e quando eu vou lendo diversos textos seus ou de projetos curatoriais seus seus ou seus da Júlia a gente vai falar sobre ela mas enfim ou o texto você olha sobre outros trabalhos de forma mais crítica assim e parece ter muitos diferentes de Renan escrevendo tem uma às vezes que é mais ficcional outras vezes é mais assim talvez como eu escreveria mas assim que parece mais acadêmico ou mais perspectiva da história da arte e outros trabalhos de texto que são sei lá quase né trabalhos de artista de certa forma né eu queria que você falasse sobre essa sua capacidade aí e seu interesse muito ímpar de ir deslocando né também a maneira como você como você escreve é eu acho que cada texto aliás cada projeto pede um tipo de texto diferente então eu tento pensar também tá muito barulhento aqui de cachorro não aí enfim cada cada projeto pede um tipo de texto e um conteúdo e um tom diferente eu acho que vai bem por aí eu acho minha formação não foi em arte né como eu havia falado foi em comunicação publicidade então eu nunca tive um texto tão acadêmico precisei escrever muitas vezes de forma acadêmica para alguns trabalhos assim ou até para algumas curadorias que precisam ser mais focadas como 748.600 que acaba sendo um texto mais mais expositivo de alguma forma só que eu também não sou um escritor então eu não sei o que eu escrevo de forma ficcional se é bom ou não mas enfim eu escrevo enfim queria ser muito escritor mas não sou escritor então não consigo me dedicar a escritura tão como eu gostaria de fazê-lo mas sim o texto é sempre importante e o tom que ele vai seguir também tem desde textos totalmente ficcionais para para que substituem os textos curatoriais então não tem necessariamente tem exposições que acontecem onde o texto acontece de maneira paralela à exposição ele é parte da exposição em si e não algo falando sobre a exposição como Mercedes como Bartolomeu como o próprio diário do Tecnico de Desaparecimento que é um texto bem diário mesmo bem diário acordei às oito da manhã e fui tentar fazer até como a entrevista da Cristina Freire que eu que eu decidi enfim decidi tirar as questões e deixar só ela de alguma forma falando tem essa importância e é sempre um desafio mesmo tentar pensar em que tom que eu tenho que usar em cada contexto tenho gostado cada vez mais de escrever textos ficcionais para apresentar as exposições mas tudo depende depende o lugar tem sei lá tem lugares como mais cubo branco que possivelmente o texto vai voltar de uma forma mais explicativa e menos para outros caminhos de texto o que mais mas é bem isso vai um pouco para de tentar escrever ou de tentar experimentar outras formas de escrita que eu não tenho domínio mas vamos fazendo até até onde até onde eu consegui ou até onde não achar muito ridículo para de escrever volta a fazer um texto um texto normal explicando o que é isso porque tu não é escritor não enfim não vou entrar nesses detalhes aqui mas eu vou só comentar que acho importante compartilhar para quem estiver vendo então 2013 trabalhando na Benal de Curitiba depois em 14 fez essa exposição na Galeria Metropolitana no Chile mas eu queria fazer um pequeno salto e pedir para você falar um pouco já que eu acho que é um projeto que também envolve certamente escrita queria que você falasse um pouco sobre o Bendegó que é esse projeto que você tem tocado junto com a Júlia Coelho desde 2017 e se falasse um pouquinho assim como é que claro como é que você enxerga o projeto e também o que muda quando você começa a pensar curadoria e texto a quatro mãos dessa maneira dessa forma de parceria o que muda na sua enfim qual a contribuição dela também como é que as coisas se contaminam digamos assim Júlia e eu enfim Júlia Coelho é minha companheira de vida e de trabalho a gente está junto já há uns oito anos só que a gente começa a produzir juntos eu acho que o site bendegó.com acho que é de 2017 a gente começa a produzir juntos em 2016 nessa época a gente acaba mandando para alguns editais e não não entra então a gente fala pô não está conseguindo fazer nada vamos fazer um site acho que a gente mandou para sei lá para uns dois e ficou suplente péssimo suplente né você está lá o teu nome você fala pô para que suplente não precisa nem botar o nome aí a gente começa a fazer então uma produção em dupla até hoje eu trabalho em dupla com ela não tenho feito nada de maneira individual há anos e em 2017 então a gente cria o bendegó.com que enfim tem essa ideia inicial de existir como um lugar para apresentar coisas a gente faz uma edição que reúne textos reúne trabalhos feitos especificamente para a web e outras coisas até que a gente começa até assinar coisas externas ao online de exposições como Sérgio Pinzon ou esse ano a noite preta pega a porta na Usvo de Andrade em São Paulo então a gente já começa a assinar também não só como um site bendegó.com mas também como uma dupla curatorial trabalhar enfim trabalhar a quatro mãos é ótimo porque você vai dividindo coisas e como a gente acaba pensando de uma maneira muito parecida eu sei lá posso escrever a maior besteira do mundo e a Júlia vai lá e consegue editar e fazer com que a coisa seja interessante então é bom que um acaba ajudando o outro um acaba falando qual é o limite para o outro porque a coisa não está funcionando para esse lado essa outra coisa funciona e é também delegar funções saber escutar ou saber entender outros contextos que não é só vindos da sua cabeça mas de uma outra pessoa que você claro compartilha a vida e compartilha interesses próximos mas também vem coisas que você não consegue pensar enfim a pessoa pode pensar de uma outra maneira diferente para a mesma coisa e acaba sendo importante mesma coisa com o texto sei lá começa a escrever ela continua ela escreve alguma coisa ou acaba editando muitas vezes ao contrário porque ela acaba fazendo as edições e primorosas assim o que mais disso e desde então a gente acaba trabalhando em dupla e fazendo coisas não tantas coisas porque enfim a gente está morando aqui há um tempo 20 meses quase ela veio fazer um mestrado em história da ciência e acaba sendo enfim ela fez belas artes artes plásticas em São Paulo na Universidade de São Paulo e agora fez um mestrado em história da ciência também para dar um uma um outro tipo de conexão com as coisas de arte enfim é alguém de arte que vai para a ciência que vai continuar pensando em arte a partir disso e como que é para vocês ocupar esse espaço da internet que estava estava ali vasculhando no Bendegó e claro tem toda uma preocupação muito bacana assim com a diagramação das imagens como as imagens aparecem as mudanças de cores no site e tem também esse vídeo que eu encontrei lá do Bendegó que tem uma série de imagens apropriadas está no link do vídeo tem uma série de imagens tem um texto também e eu fiquei pensando aquele vídeo de criação de vocês dois né qual vídeo um vídeo que são várias imagens apropriadas de internet aí tem umas imagens de uns corais aí tem umas legendas em português em cima vocês dois que fizeram o vídeo né ah sim foi foi e aí eu fiquei pensando que não há seja uma coincidência também de outras pessoas que eu entrevistei que não entrevistei também ainda que lidam com esse com o audiovisual como um espaço vou usar esse termo que é um termo ruim de criação curatorial então sei lá de novo ele desculpa o Germano tem os trabalhos com vídeo o Frederico Moraes fazia várias experiências com projeção de slide né enfim dentre outras pessoas então fiquei não sei curioso em tentar entender como que você enxerga esse espaço dessa virtualidade né que tá lá no página inicial e tá aí de certa maneira no Bendergó também né talvez até acho que volta essa a coisa que havia falado anteriormente de fazer coisas quase que de uma maneira precária porque fazer coisas pra internet claro é pensar hoje o que a gente pode fazer de possibilidades porque enfim tá tudo virtualizado mas também ter a mão uma maneira de fazer coisas sabe ter necessidade de fazer coisas mas não tem tantos espaços pra serem feitos não tem tantos museus que consigam comportar tantos curadores que existem então uma maneira é fazer enfim um site como o Bendergó.com que no começo tinha essa ideia de mostrar coisas não necessariamente só nossas mas de outros artistas ou trabalhos pensados pra lá ou textos e em algum momento a gente sai só do virtual e começa a assinar o Bendergó.com como projetos curatoriais também em outros museus e lugares especificamente esse vídeo acho que era o primeiro era o Bendergó 1 que tinha um interesse mais por biologia e tudo mais que era essa essa a ideia era fazer mais mas a gente acabou fazendo exposições de maneira offline e não tão online mas a gente não é muito bom de vídeo não a gente não sabe muito editar eu fiz publicidade e marketing e design de alguma forma só que pra edição de vídeo a gente é péssimo a gente desite logo no meio do caminho esse acho que foi o único que a gente fez ele serve mais como ele não é de nenhuma forma uma peça independente ele funciona mais como quase que de uma maneira ilustrativa pra essa edição do Bendergó como sei lá eu fiz agora junto com a Júlia um vídeo pra publicizar o projeto o último projeto que a gente fez que é uma rota aqui pro Barcelona chamada Mercedes então eu acho que o audiovisual ou esse vídeo funciona mais como um convite ou uma forma de de tornar público uma coisa que vai acontecer ou um texto ou uma série de textos ou uma exposição ou 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 e como e como que e como que e como que vocês exploram então o o espaço físico né porque claro aí teve o Bartolomeu no apartamento e teve o Inesiana a noite preta prega a porta e acho que esses dois projetos e claro olhando sua trajetória como um todo eu já falei isso aqui algumas vezes mas enfim eu queria voltar a insistir nisso e parece que você que a sua maneira de lidar com o espaço é uma maneira que claro ela vai é uma forma muito site específico assim não é muito previsível como se lida com o espaço né eu queria que você comentasse um pouco assim não só desses dois projetos mas como que geralmente você começa um projeto expositivo né assim é do espaço para o projeto é do projeto para o espaço as coisas você desenha e tem uma ideia mental muito clara ou na hora tudo muda como que é essa esse processo criativo também quando enfim quando é uma exposição provavelmente dita no espaço eu desenho tudo desenho tudo tudo antes eu tenho três D's tenho vários três D's antes eu sei onde as peças vão claro que na hora a coisa pode mudar pode se alterar mas quando eu começo um projeto eu gosto desse início de pensar ele gosto de desenvolver um pouco mas gosto também principalmente de montar de fazer as montagens por trabalhar também anos e anos numa galeria montar sei lá cem exposições então de alguma forma essa parte material eu consigo eu acho que eu consigo saber como a exposição vai ficar antes mesmo de ficar pronta principalmente porque enfim tenho experiência em produzir essas coisas mas eu faço tudo 3D eu tenho sketch ups de sketch ups iniciais de como a exposição vai ficar então eu tenho desde o começo um domínio meio que não necessariamente mínimo mas não necessariamente definido pelo contrário do que como vai ficar a exposição mas eu sei mais ou menos como as coisas vão ficar por eu já ter desenhado antes e não ter surpresas é isso para pensar uma exposição acho que é bem por aí e saindo da parte online que também você precisa esquematizar tudo quando você diagrama porque a gente que faz os códigos e tudo mais para fazer o site até 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 propriamente dito uma exposição montada já feita preparada para o público uma coisa que a gente faz a gente sempre faz tudo também a gente faz o texto a gente faz o design a gente faz o 3D inicial a produção da exposição a gestão ou o diálogo com as instituições ou o diálogo com até onde pode ou não as coisas aconteceram agora enfim caminhando aqui para um fim Renan inevitável claro você já falou sobre isso várias vezes queria que você contasse sobre a sua mudança para Barcelona sobre esse programa do qual você está fazendo parte como aluno e claro que você contasse também sobre Mercedes que enfim está aí dialogando com Bartolomeu depois de Bartolomeu temos Mercedes então queria que você falasse um pouquinho sobre isso eu vim para cá com o Júlia em março do ano passado 2019 eu vim para fazer o PEI o programa de estudos dependentes do Museu de Arte Contemplar de Barcelona foi uma forma também de sair do Brasil a gente estava o que a gente ia fazer da vida estamos ficando velhos temos a gente sempre quis morar um tempo fora para ter uma outra perspectiva e ter essa experiência e foi o momento de ir eu apliquei para o PEI e fui selecionado e bom a gente veio para cá e está aqui já esses 20 meses a ideia é ficar mais um tempo e que eu começo o mestrado em Arte Sonora na Universidade de Barcelona agora nesse próximo ano então a gente vai ficar mais um tempinho por aqui Julia terminou História da Ciência um mestrado na Universidade Autônoma de Barcelona então ela acabou de terminar acabou de defender e vim para fazer o PEI e foi ótimo vir porque foi o melhor momento para sair tudo bem que a gente ficou três meses agora em casa sem fazer nada depois na quarentena mas é ótimo porque você tem um outro tipo de perspectiva de mundo ou de olhar até mesmo para o Brasil ou de que você fez o que é o PEI explica um pouquinho para quem não sobra o que é o PEI o PEI é um programa ele é bem associado ao Paul Preciado porque o Paul Preciado que idealizou o programa para o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona anos atrás já deve estar na sétima ou oitava edição agora o Paul não está mais na coordenação quem coordena é o Pablo nossa estou falhando a memória hoje Pablo 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 Martínez desculpa estou com outros Pablo na cabeça Pablo Martínez e é um programa do próprio Museu de Arte Contemporânea de Barcelona só que ele é um programa de imaginação política ele tem a ver com arte mas tem a ver também com processos sociais e políticos basicamente tem três linhas de investigação no programa são mais ou menos 30 pessoas selecionadas tem bastante na América Latina Argentina Brasil em peso todo mundo saiu correndo quando teve a oportunidade de sair correndo e tem gente também aqui da Itália tem Espanha e tem três linhas basicamente de investigação para os alunos que é gênero com o Lúcia ganha então decidências sexuais gênero fica com a Lúcia que tem alunos que acabaram indo para essa linha tem um outro coordenado pelo Jaime Vindel que é ecologias culturais e tem um terceiro que é coordenado pela Dora Garcia que é uma artista aqui da Espanha que é mais ou menos alguma coisa sobre amor amor rojo questões políticas mais ou menos isso cada grupo de investigação tem uma finalidade tem um que vai ser publicado um livro tem um que é uma exposição que está acontecendo o meu grupo que é o de ecologias culturais que eu faço parte a gente vai fazer uma exposição agora em novembro no centro de documentação do MACBA que é um anexo do museu e é isso é um programa de pensamento social e político é e o que mais? Mercedes Mercedes ah Mercedes é um último projeto que a gente Júlia e eu a gente realizou que foi durante uma semana quando a gente chegou aqui em Barcelona nos impressionou algumas coisas que é desde tem muitas pessoas idosas na rua no Brasil parece que os nossos avós nossos pais estão dentro de casa sempre e aqui tem um ócio e uma vida desses idosos muito, muito grande muito grande as coisas são feitas para eles eles estão na rua eles estão andando na rua ao mesmo tempo que tem sei lá rotas uma outra coisa que impressionou bastante gente tem rota para tudo rota para descobrir as obras de Miró rota para descobrir a infância de Picasso não sei rota anarquista que aqui foi bem importante o movimento anarquista tem rota para tudo então a gente acabou associando idosos e uma rota então a gente criou uma rota que partia de uma copsteria de uma de uma copsteria de uma de uma xerox de uma de uma de um lugar onde faz xerox fotocopiadora uma fotocopiadora a exposição rota que começa numa fotocopiadora onde o público vai e compra enfim ele pede para o Paco e a Dela que são os donos da copsteria uma cópia do texto que a partir daí a pessoa tem acesso às outras obras e espaços e arquiteturas e artefatos que existem pela cidade então a partir da copsteria a pessoa tinha acesso a um próximo a um segundo ponto que o segundo ponto era uma um auto lavado um uma um 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 auto lavado um lava jato um lava jato um lava jato aí no um lava jato você tinha um trabalho da Paula Macedo que depois você seguia para um terceiro ponto que era uma joalheria que era uma joalheria que ficava que fica numa avenida chamada Paralelo que lá você tem um colar feito de de macarrão pela por uma outra artista de Galícia nesse ponto você ia para o cemitério de Montjuic que é um um cemitério aqui do bairro próximo que tinha uma uma tumba de uma espiritista que fazia sentido para a própria exposição então era uma rota que a pessoa fazia de maneira independente não tinha um uma uma pessoa que guiava só que na verdade quem guiava é Mercedes Mercedes é uma senhora de mais ou menos 60 e tantos poucos anos que enfim esse personagem que guia esse espectador é alguém meio que parado no tempo porque ela tem esses 60 e poucos anos só que é uma personagem ficcional que a gente criou para desorientar esse espectador durante toda a rota do projeto e enfim a gente pode ficar falando mais sobre Mercedes mas Mercedes então é essa rota que existiu durante seis seis dias na cidade de Barcelona que ligava trabalhos de arte ao mesmo tempo que arquiteturas pela cidade porque sei lá chegava um momento que que um dos projetos onde a pessoa era levada era uma escultura pública do Antony Hiena que é um artista da Espanha só que essa escultura está caída desde janeiro de 2020 desde este ano porque o Atormenta Glória passou em janeiro vindo do Atlântico e derrubou a escultura a escultura é uma escultura gigantesca que parece um desenho só que com uma escala muito grande chamada Adão 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 não Davi Golias é outro personagem bíblico Davi Golias e ela está caída então nos interessava esse momento de queda da própria escultura então quando o espectador vai até lá ela está em reforma como todos os outros projetos que falam dessa rota que falam sobre um tempo em suspensão porque chegava por exemplo um momento que passava pela pela fachada de um prédio aqui de Barcelona que foi construído por Joseph Chifré e nesse prédio nessa fachada tem um relevo que de um lado tem Cronos a personificação do tempo e do outro lado tem Urânia que é a musa da astronomia e astrologia Urânia nesse relevo leva em sua mão um compasso só que enfim nesse relevo atrás desses dois personagens tem um relógio sem as sem os ponteiros o compasso da Urânia tem a forma nesse caso dos próprios ponteiros do relógio então ele tenta de alguma forma suspender o tempo através disso enfim a exposição inteira falava desse tempo em suspensão através de vários espaços arquiteturas da cidade obras e terminava por fim no Vale de Lebron que é um lugar a 40 minutos próximo de um hospital que aí você conseguia ver a cidade do alto queria te perguntar caminhando para o final qual a impressão que você tem da cena de arte contemporânea em Barcelona não vou nem falar de arte contemporânea qual a impressão que você está tendo de Barcelona e essa pergunta que é muito pessoal mas desculpa eu tenho que te fazer também essa opção de você fazer um master em arte sonora queria que você comentasse um pouquinho sobre sobre a sua relação nova com a nova não sei se é nova acho que não é nova na verdade mas enfim sua relação com a arte sonora primeiro a cena daqui é muito menor ela é bem pequena diferente de São Paulo ela é claro que aqui tem muitas instituições instituições para tudo tem mas é uma é uma cena acho que pequena até não deu para conhecer inteira a gente está começando a conhecer agora conhecer alguns artistas conhecer alguns ateliês conhece algumas pessoas mas ainda está a gente estava dedicado aos estudos acabou não tendo tempo para isso acho que a gente vai ter mais tempo nesse próximo ano mas aqui é bem mais não local por exemplo é diferente de Madrid Madrid acontece tudo Madrid é São Paulo Madrid tem o mesmo esquema tem os museus tem as galerias tem feira tem coisas a circulação da arte daqui da Espanha acontece mais em Madrid Barcelona acaba sendo uma qualidade de vida talvez sabe para as pessoas moram para porque tudo é um bairro é um pueblo quase porque é muito pequeno até a escala em comparação com qualquer outra grande capital do mundo São Paulo nem dá para se comparar ou até Madrid as coisas aqui são muito menores é muito mais fácil você está do outro lado da cidade em pouco tempo talvez um pouco mais Ribeirão Preto aqui do que São Paulo alguma outra coisa assim claro escala outra enfim sobre arte sonora o master não não tenho ideia eu estava tentando pesquisar o que eu poderia continuar de estudos e que pudesse ser interessante e acabei caindo no arte sonora claro muitas das vezes meus interesses como curador vai um pouco por uma noção mais imaterial ao mesmo tempo que mistura outras coisas não necessariamente arte então acho que pode ter uma certa proximidade acho que pode ter uma potência fazer isso mas é tentar voltar talvez para um porque teoricamente é voltado para uma produção em arte sonora então eu não sei ainda o que esperar não sei não sei talvez eu eu siga uma coisa mais teórica ali da arte sonora mas é voltado para para a produção de trabalhos de arte ou de som dentro enfim da música ou dentro das artes plásticas dentro talvez mais das artes plásticas do que necessariamente da música mas a arte sonora é um lugar muito estranho porque ela não é nem música e também ela não consegue se inserir muito bem dentro das instituições ou de museus ela não tem um corpo para isso sabe ela fica meio a parte tipo a arte sonora é alguém não sei talvez tentar pensar cada vez mais o som ou outras formas de pensar ele para a gente sabe para o mundo da arte contemporânea acho que vai um pouco meio para esse lado agora uma última pergunta antes de a gente mostrar a imagem que você trouxe que é uma pergunta que eu nem planejei fazer mas enfim já que a gente está encerrando aqui eu acho que vai fazer algum sentido e também ela é muito pessoal você comentou no começo dessa sua origem familiar seu pai é caminhoneiro aposentado sua mãe dona de casa barra costureira você vem ali da classe trabalhadora e eu me identifico muito nesse sentido porque é o lugar de onde eu venho também e você comentou também no começo sobre essa sua primeira experiência na adolescência com o Marpe e o lugar que um museu que é um museu público teve ali na sua formação quando eu olho seus projetos como um todo eu sinto que claro parte deles tem um caráter muito experimental e muito efêmero muitas vezes e maior parte deles não se dá e se me corrija se eu falar besteira instituições semelhantes ao Marpe lá de trás ou seja o retorno para esses projetos e talvez eu fale e sou meio populista a minha fala não necessariamente é um retorno para uma uma esfera da população de onde eu e você digamos assim viemos ou seja enfim me parece que tem uma outra pode ter uma outra localização um outro direcionamento assim queria te perguntar então depois dessa introdução toda se você enquanto curador se preocupa com isso ou seja você desejaria trabalhar no futuro numa instituição que tivesse um caráter mais de misturar vários públicos digamos assim um caráter mais popular mesmo vou usar esse termo ou se você está de boa com um processo mais experimental que está mais direcionado muitas vezes para uma efemeridade maior ou seja como é que você projeta como é que seu desejo te move nesse sentido né vontade claro vontade de trabalhar com uma instituição pública ou alguma coisa mais bom sem dúvida eu só não sei se tem tantas oportunidades assim para se trabalhar de maneira institucional hoje em dia tem porque como eu falei eu acabo fazendo esse tipo de projetos que são mais restritos não porque inclusive não tem uma memória ou você precisa ter um acesso a ele como você vai conseguir chegar até uma copteria para conseguir pegar esse texto para de alguma forma fazer esse roteiro acabam sendo muito mais restritivos e não públicos mas é mais por não ter talvez essas possibilidades de trabalhar de uma maneira pública sabe se eu tivesse a possibilidade de fazer exposições só em instituições públicas com 500 mil pessoas eu estaria fazendo mais esses projetos públicos com 500 mil pessoas ao invés de 15 gente sabe que você se dedica muito 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 para fazer essa coisa e claro vai ter meia dúzia de espectador para para ver para ver seus projetos já fiz coisas também por exemplo já fiz uma exposição para o hall de entrada da faculdade de medicina de Brão Preto tenho talvez essa passagem ou a galeria metropolitana que é um espaço independente que fica na periferia de Santiago talvez acho que mais tempo atrás a gente tinha mais tempo para o cravo formas de fazer isso sabe mas ah trabalhei no Centro Cultural São Paulo na equipe de crítica e acompanhamento é uma forma de ter seu texto público lido por mais pessoas que não necessariamente são pessoas apenas as artes plásticas mas o cara que vai jogar xadrez ou que vai consertar bicicleta ou que vai assistir uma peça de teatro ou cinema sem dúvida tenho vontade de trabalhar de maneira pública e com espectadores aos milhares mas não não é um desejo só não parte só de mim esse desejo enfim é mais para um outro lugar que não é do meu domínio só por isso a gente vai fazendo outras coisas que a gente consegue fazer tendo a escala e oportunidade Renan estamos aqui com a imagem que você escolheu queria que você falasse porque você escolheu essa imagem e porque ela é importante para você porque é muito difícil escolher uma imagem importante você me mandou ontem escolhe uma mas aí você falou não se não conseguir uma pode escolher três tanto faz uma ou três já não sei é difícil escolher é difícil escolher aí não é uma imagem importante assim sabe tipo essa imagem mudou a minha vida é o nascimento da minha filha não tenho não tenho filha aí mas você pediu você pediu essa imagem aí eu falei putz onde eu vou encontrar aí eu fui no meu instagram para tentar achar se está no instagram de alguma forma passou para algum crivo meu é alguma forma de estar lá já é o que eu acho que deve ser publicizado então de alguma forma já teve um mínimo de escolha para estar ali aí eu fui tentar tentar e cheguei nessa imagem que é uma imagem meio nada só que ela fala de uma outra imagem em si porque esse trabalho é um trabalho do simão fujoara um artista britânico japonês que mora em berlim é uma exposição que eu fui ver no hamburger van hoff no começo desse ano em berlim e o trabalho chama quando como era quando beyonce visita a casa de quando acho que é quando beyonce visita a casa de anne frank uma coisa assim 2014 a beyonce vai visitar em amsterdão o museu de anne frank que é a casa de anne frank e vai com essa roupa em específico essa roupa é uma roupa da top shop e enfim ela publica no instagram dela a visita que ela fez no anne frank e 45 minutos depois de ter publicado essa imagem usando essa roupa a roupa se esgota em todos os lugares do mundo da top shop então eu escolhi mesmo essa potência que uma imagem pode ter mesmo essa imagem em si não sendo nada assim porque é o vestido que o simão fujoara pede para algumas costureiras refazerem de maneira minuciosa e ele apresenta esse vestido numa exposição a escolha foi basicamente essa pela potência que uma imagem pode ter associada a uma cultura popular ali a beyonce publica 45 minutos depois todas as roupas de todas as lojas do mundo acabam em questão de 45 minutos isso não sei era uma coisa que eu estava com isso na cabeça e encontrei no meu Instagram com uma com uma imagem não importante mas uma imagem que tinha uma potência e que me agradava nos últimos tempos ótimo não? ótimo muito bom e também e tem uma coisa da escolha eu não queria dar uma importância a imagem em si sabe? qual imagem que você escolheria como aí é dar uma importância para uma imagem que eu não queria dar uma importância para nenhuma imagem que é uma coisa meio arquivo confidencial assim ah imagem não não mas tem coisa meio melodramática que parece que não te interessa muito como ser humano não agora é muito legal porque de certa maneira vai ser meu momento terapeuta wannabe psicólogo de certa maneira é uma imagem que tem um caráter processual também como todo o trabalho do Simão Fujiwara nenhuma imagem que ele mostra está ali sendo apenas entre aspas mostrada tem sempre um dado conceitual ele se apropria tem um documento aí refaz tem o original tem a cópia ou seja toda a imagem dele me parece ser um grande zig zag que não está na forma mas está quando você vai pesquisar enfim e aí talvez eu já viajando aqui isso se encontre também um pouco com a maneira como eu tenho a impressão que você opera um pouco também é basicamente isso então eu acho que foi você resumiu bem o trabalho dele é um tipo de trabalho que me interessa e que tem uma reverberação na própria construção das curadorias das exposições tem uma história a partir deste objeto uma história que fica um pouco atrás do que é visível sabe que é um vestido básico feito minuciosamente a partir de um outro uma réplica da Beyoncé mas a importância e a potência que tem nele é o que me agrada assim nos trabalhos atuais de arte e o Simon todos os trabalhos dele acho que são basicamente assim sei lá o brinco da como era nessa mesma exposição tinha um brinco já nem lembro mais mas tinha tinha uma uma história algo meio que smuggling que passa ali meio meio despercebido os outros os outros trabalhos mesmo a partir da Anne Frank sei lá a casa que ele reconstrói da Anne Frank na galeria dele Tel Aviv ele compra uma uma réplica da casa da Anne Frank e depois constrói numa escala real nos quatro andares que era a galeria enfim tem uma história a partir desse objeto meio que escondido atrás dele que é é um resumo talvez da todos os meus interesses é e aí também tem a brincadeira com o que é imagem o que é arte o que é mercado o que é idolatria o que é eu acho que é muito ótima escolha muito bem muito bom ótimo 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 adorei Renan antes de a gente terminar aqui vamos para a nossa pergunta surpresa que é o mais próximo do Silvio Santos que o meu canal chega então é isso é a cada sete curadores eu mudo a pergunta você está sendo o curador número 74 que eu entrevisto aqui porra quanto então assim estamos aí caminhando para o 75 que vai ser até curiosamente o Cauê Alves então é engraçado se entrevistar antes do Cauê ele fez meu texto para quando eu tinha 17 anos 18? acho que eu tinha 18 já ele fez um texto para mim exposição como artista no Sesc Ribeirão Preto está tudo conectado a pergunta é muito simples acho que vai ser legal porque a gente falou algumas vezes sobre coisas que tem afim que tem afim que tem a ver então vamos lá supondo que você está pensando no projeto curatorial que é uma exposição um projeto expositivo um projeto que acontece enfim dentro de um espaço arquitetônico bom paredes coloridas sempre talvez ou nunca ah pergunta sim que boa é sim é por isso que é mais próximo do Silvio Santos que eu chego sempre talvez ou nunca e por que? tá uma exposição num espaço que tem paredes sim suponho que sim que tem paredes então coloridas como é? se você enquanto curador pensa o uso das paredes coloridas sempre como possibilidade talvez como possibilidade ou nunca para você uma possibilidade talvez talvez como uma possibilidade claro poxa não dá para descartar nada nesse mundo talvez talvez como possibilidade sim tudo bem tá ótimo até agora todo mundo está no campo do talvez ninguém se radicalizou nem para o sempre nem para o nunca então tá ótimo é que aqui também não dá não dá não tem como se o projeto de alguma forma te pede uma parede amarela porque ele vai ser melhor entendido como uma parede amarela você vai pintar uma parede amarela uma azul e uma cor de rosa e uma degradê de todas as coisas pode ter todas as cores do mundo inclusive numa exposição pode ter inclusive nenhuma cor depende tudo depende mesmo do contexto das obras ou do lugar e tudo mais mas porque as pessoas não ninguém respondeu ao contrário ainda ninguém respondeu ao contrário mas eu conheço pessoas curadores é que também essa pergunta surpresa cai nesse caráter randômico de quem vai responder porque as entrevistas mudam de dia mudam de horário enfim agora tem gente que eu sei que fala que nunca vai fazer uma exposição com a parede que não seja branca tem uma pessoa tem gente que é o oposto não consegue fazer se for com a parede branca que quer quebrar o cubo branco eu já ouvi de tudo nas entrevistas então por isso eu pensei que era uma maneira de porque por exemplo enfim isso não vou incluir mas isso você falou agora de ah as paredes vão de acordo com os trabalhos é uma postura que eu concordo mas muita gente não pensa assim então é interessante ver como cada curador lida com essa suposta autoridade digamos assim de escolher isso é que não vai ser uma autoridade vai ser o que o trabalho o que o trabalho necessitar se o trabalho necessita de cor o trabalho pede né Renan queria agradecer o tempo disponibilidade de interesse queria dizer que foi muito bom assim também poder conversar mais e entender mais a sua trajetória assim já cara a gente se esbarrou algumas vezes eu vi uma outra uma outra coisa que você fez que escreve que publica enfim só que eu não tinha noção assim desses seus meandros digamos essa relação tão forte com o Ribeirão desse seu lado audiovisual dessa questão familiar que me chama atenção porque eu venho de um lugar muito parecido né então não sei queria dizer assim que é muito bacana te ver também começando esse novo mestrado em Barcelona essa temporada longa aí queria só agradecer por tudo e desejar boa sorte tudo de melhor em quaisquer projetos que você faça no futuro seja você seja você e Júlia como Bendegó ou Off Bendegó também então é isso obrigado pela entrevista obrigado você e valeu e pra mim é sempre difícil o vídeo é sempre difícil o vídeo parece que tem uma trava assim que nunca vai funcionar e também eu não consigo ver as coisas em retrospecto ainda porque eu não quero pensar em retrospecto ainda então eu não sei o que eu eu sei o que eu fiz mas eu não sei ainda pensar sobre ela então galera desculpa obrigado a gente se esbarra e é isso valeu muito bem deixa o seu like pra quem assistiu até aqui essa foi uma conversa com o Renan Araújo curador que no momento vive em Barcelona na Espanha então a gente deixa o convite vocês verem outros vídeos nesse canal lembrando que a gente tem depoimentos e falas e memórias e frustrações e histórias e desejos etc de pessoas diferentes enfim gêneros lugares gerações regiões então é isso obrigado e até uma próxima tchau 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 Obrigado.